Cada centímetro de chão Pedaço da imensidão Poeira interestelar Quanta sorte É poder chegar Nessa vida Com você Todo caminho trilha um sol Dentro do olhar de cada um Se conhecer pra se gostar Ser mais forte Por acreditar Na alegria De viver Cada suspiro É gratidão De ver entrelaçar as mãos Que juntas podem muito mais Ter o norte Pra poder sonhar Ser a brisa Vendaval Pra transformar Gotar Gota de lágrima Trovão Que vem do mar Revolução E a chance pra recomeçar Quero a sorte Quero a sorte De reaprender Essa vida Ser a chuva Que quer chover Que vem do mar Que vem do mar Que vem do mar Que vem do mar Que vem do mar